Olá, Materna 1! Tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos retomar o nosso tema fruta, que está sendo abordado em nossa apostila. E vocês sabiam que antigamente, antigamente é quando faz muito tempo, nossos pais, avós, tios, pegavam as frutas direto do pé da árvore? Olhem que legal! Antigamente, era mais comum de se ver as árvores espalhadas pelas cidades ou pelos terrenos das casas. Hoje em dia, as construções tomaram conta, por isso que não vemos com tanta frequência árvores frutíferas pelas nossas cidades. Mas, lá no nosso colégio, nós temos algumas árvores que também dão frutos, não é verdade? Nós temos o pé de jabuticaba, de goiaba, de abacate, de pitanga. E os testes de jabuticaba e de goiaba, geralmente nós também sentamos ao pé da árvore para comer os frutos, não é verdade? Então, para fazer a nossa atividade da apostila, vocês vão pesquisar em jornais, revistas, folhetos de supermercado, imagens das frutas que vocês mais gostam. Peça para o adulto recortar e cole lá na apostila. E a mamãe ou o papai podem escrever o nome da fruta logo abaixo da imagem, tá bom? A nossa atividade de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!